Aí galera, a gente está aqui no evento de Bacamarte, vou pedir para o pessoal explicar um pouco também como que funciona Bacamarte é uma arma que foi utilizada na Guerra do Paraguai E segundo os historiadores, no final da guerra o batalhão voltava para casa e para comemorar a volta Eles faziam o disparo, informando que chegou a guerra e chegou também Exatamente, pela Guerra do Paraguai E aí E aí